Que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do futebol italiano. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Alan Patrick. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. E ele vai para o mano, a mano. Mandou a bomba! Gol! Ele não perdoa! Juventus, 1 a 0. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O goleiro, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para estanteio, né? O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Dodô. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Opa, mal o jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Que beleza! Ronaldo. Mandou a bola para o ataque. A defesa conseguiu afastar. Dodô. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Dodô. Alan Patrick. Tyson. Quadrado. Chegou rasgando e roubou a bola. Tentou o passe. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Que bala! Bela defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Saltou e tocou de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. A Juventus está em vantagem no fim do primeiro tempo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. De bala. Vai mandar a bola direto para o ataque. Alan Patrick. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. Tyson. O juiz está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. O juiz não exibe o cartão. Enganou a defesa. Chegou de carrinho para matar a jogada. Acabou a primeira parte do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. fundamental na criação e na condução. Está mostrando muito bem o seu trabalho. E o juiz não é o que dá. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vai começar outra vez. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Higuaín, mandou por cima. Recebe o Ronaldo. Vem a batida. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. É outra lição de contra-gode. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Júnior Moraes. Se o goleiro não aparece, o gol irá acontecer. Alexandre. A batida. Mandou mal. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Desarmou o adversário. Isso saiu com ela. É, ele chegou cometendo a falta. Alain Patrick. Dyson. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Arrancou pela direita. Alexandre. Arrancou pela esquerda. Cruzamento para a cabeçada. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Tyson Lá vem ele pela direita E o juiz marca a falta Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo Mandou um balão lá pra frente A metida de bola Matuidi Cruzamento, lá vem o tiro Perdeu Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Acho que eu sou do bem, não quero ver nada Chegou por baixo pra tentar roubar a bola Higuaín tentou a metida Chocou Gol Que passeio do time hoje Com três gols na frente já dá pra comemorar Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bol no perfeito Marcou o segundo gol dele hoje O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro Eles que pedem Isso aí é falta e o juiz confirma Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Deu ali um toque providencial na bola Matuidi lançou pra frente A batida Conoprianka De bala Costa Mandou dali mesmo Não há tempo pra mais nada Fim do jogo Meu Deus Isso aqui é massacre Eles simplesmente atropelaram o time adversário